Esse é o Vitor Cuesta, da categoria O baixo berra, topou de primeira, Zé Roberto, belo desarme agora do zagueiro ali, o Vitor Cuesta Autorizado, tem pressa, partiu, bateu, goooooooool, do índice Tudo bem pro Gabriel, aí embora o time do Corinthians, Gabriel desarmado Começou, condição legal, Vitor Cuesta, goooooool E aí